É um lugar, o professor, bem-entra. E é a guerra mais bonita tirada E o nosso baixo é um beijo E eu me admira a sentar No sítico que lê É valua Para ver montes do rei E o meu amor dá Na rua E o meu amor dá Na rua E o meu amor dá 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 E o meu amor dá